Vocês estão sabendo o que está acontecendo com o Papa Francisco? Como ele tem sido atacado, entre aspas, certa maneira, pela inteligência artificial? Nós vamos mostrar para vocês aqui três fotos, olha. Essa aqui é uma foto dele se encontrando com um personagem aqui, olha, como se fosse... Como se fosse, nós sabemos que Satanás não é assim, como se fosse Satanás, não é? Temos uma outra foto dele aqui, olha, vestido nesse casaco, esplendoroso, luxuoso. Temos uma outra, terceira foto aqui, ele encontrando-se com um ser bizarro lá na Santa Sé, em Roma, não é? O que é que há com essas fotos? Todas essas fotos são fotos falsas, criadas pela inteligência artificial. Nós vamos mostrar agora a manchete de um jornal, de um vídeo que fez um grande estardalhaço algumas semanas atrás, porém era um vídeo fake, era um vídeo falso. E aqui nos diz assim, olha, vídeo falso, mostra uma narrativa dos Estados Unidos enviando tropas para a Ucrânia. Enviando tropas para a Ucrânia. Então imagina a reação de Putin se esse vídeo fosse verdadeiro, né? Mas foi um vídeo falso criado pela inteligência artificial. Mas, pastor, aonde o senhor quer chegar mostrando esses fatos, mostrando essas coisas para a gente? Eu quero falar para vocês, meus queridos, que o mundo jaz no maligno. Vejam o que Jesus nos disse em João 8, 44. Diz assim, Vamos mostrar aqui. E eu esqueci de mostrar uma terceira foto. Olha, essa aqui é uma outra foto do Papa Francisco, vestido desse jeito, né? Como se fosse o rei dessa galerosa aí, dessa galera, né? Mas essa foto também é falsa, criada pela inteligência artificial. Sobre a inteligência artificial, mil especialistas, incluindo um endemoniado, que eu considero ele endemoniado, Harari, e outros, que falaram o seguinte. Isso aqui é foto de uma manchete do G1. Inteligência artificial, o alerta de mil especialistas sobre risco para a humanidade. Ou seja, no meio dessa turminha, desses mil especialistas, estão aqueles que estão fortalecendo, patrocinando, avançando com a inteligência artificial. Mas agora eles estão fazendo um draminha, dizendo que a inteligência artificial deve ser parada imediatamente, porque pode trazer o fim para a humanidade. Na verdade, todo esse circo é, na minha opinião, para chamar a atenção das pessoas. E assim, chamando a atenção das pessoas, as pessoas irão aderir, as pessoas, por curiosidade, irão experimentar, e vão entrar nesse mundo de inteligência artificial, dessas coisas falsas, criadas por eles mesmos, e atestado por eles mesmos, que se destina ao fim da humanidade. Como já falei para vocês, o diabo é o pai da mentira. Você sabe, muitos de nós cristãos, romantizamos a perseguição que um dia virá, a todos os cristãos verdadeiros. Achamos, em nosso coração, achamos que os cristãos serão perseguidos por serem cristãos. Achamos que aqueles que guardarão os mandamentos de Deus, que defenderão o dia de sábado para os santificar, serão presos por santificar o sábado. Serão presos por defender os mandamentos de Deus, ou pelo fato de sua fé. Mas sabe, meus queridos, não vai ser assim, sabe por quê? Porque não foi assim no passado. Cristãos verdadeiros, quando surgiu a Santa Inquisição, essa perseguição que a Igreja Católica patrocinou, realizou, perseguindo a todos os cristãos que não concordassem com seus dogmas, com aquelas doutrinas que foram criadas, que você podia comprar o seu lugar no céu, a venda de indulgências, aquela coisa toda, aquela doutrina do inferno eterno queimando, essas coisas todas, a grande idolatria, enfim, Babilônia, a grande confusão criada no passado, que persiste até hoje. Hoje nós falamos isso, mas nós amamos os católicos. A questão aqui é que nós estamos falando do que aconteceu no passado. E se você pesquisar, você vai descobrir que o que eu estou falando é a pura verdade. Você sabe que a história está sendo reescrita, né? Então se você for no Google buscar muita coisa, que sempre existiu nos livros de biblioteca, nos livros de história, sempre existiram essas informações, hoje no Google e outros instrumentos de Satanás, para trazer a desinformação e apagar as informações verdadeiras, né? A história está sendo reescrita. Então se você pesquisar lá sobre Santa Inquisição, sobre perseguição que aconteceu no passado, muita coisa já não existe mais, já foi apagado. Eu sou testemunha disso, eu vejo que muita coisa foi apagada. Mas como o chat GPT, esse site de inteligência artificial, ele quer se promover, Então ele está passando uns dias aí falando a verdade. E o que foi que eu escrevi aqui no chat GPT? Eu coloquei assim, olha, Escreva sobre cristãos perseguidos na Santa Inquisição, acusados injustamente de praticantes, de serem praticantes de bruxaria e de canibalismo. Agora, já que eu perguntei ao chat GPT, Então aperta os cintos aí e vamos ver o que é que o próprio chat GPT respondeu. Não sou eu que estou falando. Você coloca a mesma pergunta e você vai ver aí. O que eles responderam foi o seguinte. Durante a Idade Média, a Santa Inquisição foi responsável por uma das perseguições religiosas mais brutais da história ocidental. Muitos cristãos foram acusados injustamente de práticas ocultas, incluindo bruxaria, canibalismo, heresia, e foram submetidos a julgamentos injustos e torturas horríveis. Muitas vezes as acusações eram baseadas em rumores e fofocas. As evidências foram apresentadas contra os acusados e eram geralmente, frequentemente, falsas ou fabricadas. Chat GPT respondendo. Meus amados, muitos acham que no futuro os cristãos serão presos por guardar os mandamentos de Deus, por guardar o santo sábado do Senhor, mas não será assim porque não foi assim no passado. No futuro, e esse futuro está muito próximo, nós seremos perseguidos e nós estamos vivendo um reino de mentira, um reinado satânico, porque o pai da mentira, ele tem avançado com seus planos, seus enigmas, suas ilusões, suas falsidades. Vocês estão vendo aí que o Papa é vítima dessa inteligência artificial, está tudo conectado para o fim. Todas as peças do quebra-cabeça estão se conectando. Então, meus queridos, não se espantem, não se surpreendam se no futuro criarem um vídeo seu falando coisas que você não falou, porque isso é possível na inteligência artificial. Não se surpreenda você fazendo coisas através de fotografias, mostrando você fazendo coisas que você não fez, porque a inteligência artificial é capaz de fazer isso. Vocês viram o presidente dos Estados Unidos falando sobre a guerra que iria contra a Rússia? E era um vídeo falso. Imagina os cristãos no futuro o que é que vão inventar, fabricar, construir para a destruição dos verdadeiros filhos de Deus, aqueles que têm a fé de Jesus e que guardam os dez mandamentos, os mandamentos do Senhor. Meus amados, tudo isso eu vos chamo para que consagremos as nossas vidas, porque as coisas estão indo aceleradas demais, o trem de profecias não tem freio e avança a toda velocidade. Mas eu quero mostrar para vocês aqui como Jesus falou, e foi Jesus, e aqui alguns podem dizer assim, pastor, o senhor está sendo terrorista, o senhor está falando coisas aí, exagerando. Olha só o que Jesus falou, Mateus 24, 9, então vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Outra versão diz assim, então vocês serão entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não é o pastor Robson que está falando isso, quem falou isso foi Jesus Cristo. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem positiva, uma mensagem que Deus estará conosco, uma mensagem que Ele nos guardará, uma mensagem que Ele é a nossa força. E está escrito em Efésios, Efésios 6, de 10 a 24, eu vou ler aqui alguns versos, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, se revistam de toda armadura de Deus, para que vocês estejam firmes contra as astutas ciladas do diabo, toda armadura de Deus, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, portanto, tomai toda, toda armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficarem firmes. Quer saber que armadura é essa? Vai na sua própria Bíblia, pesquisa e leia, aprenda, revista-se com tal capacete que a Bíblia fala, revista-se com o escudo que a Palavra de Deus fala, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, porque o mundo está se preparando para o que Daniel capítulo 12 nos diz, que será um tempo de angústia como nunca houve, nunca houve, que Deus nos fortaleça, que ele seja o nosso escudo, a nossa sombra, o nosso poder, socorro, bem presente na hora da tribulação. Deus te abençoe. Maranata, pois o Senhor logo vem.